A gente comprou umas coisas na papelaria Já começou a anotar que dá pra gravar Esse shopping ganhou um prêmio De melhor design do mundo No mínimo duas horas aqui Nossa gatinha teve que arrancar o olho Isso aqui é um lindo, olha Ó gente, aqui tem desconto, viu? Você mostra seu passaporte E partiu pro próximo? É muito peculiar, sério Vocês vão gostar de ver Então, ó, saindo daqui do andar da loft Que eu mostrei pra vocês Aqui tem a entrada pro outro Prédio, né Que é o outro shopping que a gente tá indo A gente tá indo pro Cian Center agora Nessa parte de fora aqui Tem esses chão de estrelas Bonito, né? E aqui cai na praça de alimentação Mais estranho que eu já fui na minha vida Assim, estranho pra mim que eu não como carne, né gente? Ó, tem muita carne crua Que eles comem aqui, né? Aí tem o... É sempre exposto O que tem no cardápio, ó Uma réplica É mesmo, né? É engraçado Olha aquilo ali que eu tô falando, ó Ah, pra quem gosta de carne Até que é ok, né? Talvez... Ó, tá vendo? Nossa, é crua, né? Tipo carpaccio assim, né? Olha só Como são os pratos aqui Sei que eu não consigo falar o preço Porque não tem, viu? Mas, ó Ai, gente Aquilo ali é do Instagram Do... Do WhatsApp Que eu nunca soube O que que era É alguma coisa japonesa, né? Olha isso Aqui, ó Achei um com valores 120 por pessoa É, não sei Eu acho caro Ó, 698 Achei um com os preços Nossa, é verdade, né? Porque São Paulo tá super caro Ó Tá vendo o que tem aqui Os pratos? As réplicas Ai, arroz é bom, ó Tem carne escura com bê Olha, é tipo um homo O lugar mais carnista Que eu já fui Tirando uma churrascarinha Olha o cheiro de carne, né? Uhum Tô sentindo A gente procurou pra comer aqui ontem É, fora que aqui também Eles fecham cedo, gente É 8 horas Eles tão fechando tudo Não é igual no Brasil Que fica aberto até as 10 E no Natal Estende até meia-noite, né? Até o Hard Rock Fecha às 8 Oito horas da noite E tipo Chega às 8 Eles pegam e fecham Não, não tem Não dá Engraçado, né? Diferente Ai, vamos ver Gente, olha que fofinho Olha lá Ele fazendo os... Vocês tão vendo que aparece ali, ó O arco-íris Ó Ah, obrigado Amor, ele deu pra gente Fofinho Pega Pega dois Eu não quero Assim, não é É que a gente não gosta desses doces, né? Mas é legal, né? Bonitinho Olha ele fazendo o... Que da hora É legal ver, né? É É açúcar, né? Eu não sou muito fã de docinho assim Assim, é gostoso pra quem gosta Tem... É... Sabor de frutinha, sabe? Ah, ok Pasta Hum... Onde você tá indo? Ah, descer? Vamos descer Então essa aqui é a praça de alimentação Ela é muito grande, né? Ah, isso aqui, ó É pasta E aí tem uma pegada meio... Chinesa, parece Olha que legal esse lugar de batata Tem vários molhos Olha aquele roxo A gente potei, então... Hum... Hum... Delícia, né, menino? Olha que legal Hum... Tôro fries Signature Então você acha que é japonês? Ah, é japonês? E usa a melhor batata do mundo americano Olha que legal Que da hora Que diferente Um batatão Olha, saiu a batatinha ali É batatona, né? Olha, ela arruma... Ai, amor, olha que bonitinha Ela coloca na ordem ali Certinho Uma fileira de batatas Olha Gente, na verdade A gente já tá em outro dia Em outro shopping Que eu vou deixar o nome aqui Na descrição pra vocês Dos dois shoppings E aí eu resolvi gravar Esse trecho aqui Nesse shopping Porque eu achei bem legal Esse lugar de batata, né, amor? É bem interessante Então por isso que eu trouxe aqui pra vocês Ai, chegou o do Mozi Ai, é a menina Eu vou lá pegar Thank you Uhul Bonito E aí, é boa? Boa É legal, né? Olha como elas fazem Ai, não dá pra ver daqui Mas é o... É aquilo ali É um purê de batata Aí depois vira aquilo ali Não parece muito apetitoso, né? Nem em pó, acho, né? E aí... Eu acho que é em pó É igual no... No bandejão da USP Eu só lembro disso Quando eu vejo batata assim Em pó Tá muito bom, sério Óbvio, porque Um quer batata E outro quer fritura, né? Afiar Muito bom Então lá A gente desceu ali E a gente veio nessa parte Diferente Ai, amor Já vai atrás do Starbucks, ó A gente tá procurando uma caneta Pra nossa coleção Que a gente não tá achando E aqui é bem diferente, ó Tem uns negócios pras crianças Aqui é muito legal Tem umas roupas Tem umas lojas Diferentonas, assim Sabe? Olha E aí, achou alguma coisa? Não A gente tá procurando Essa aqui de Bangkok, né? Ah, é A gente não acha Tem a de Pattaya Tem a da Thailândia Essa aqui a gente já tem O que a gente tem? A gente tem essa E só? Ipukê Ah, tá Ipukê Aquela ali Mais pequena Que a gente já garantiu Ó, a gente tava lá em cima A gente desceu aqui pra esse andar Tem um ali embaixo E tem uma loja da Nike ali Olha que da hora Nossa, que da hora Esse shopping é muito legal Ixi, o moço foi embora Olha o estilo Olha que lindo esse boné Olha quanto brilho, minha menina Essa aqui é a temática desse shopping, ó Os coelhinhos ali, tá vendo? Que eu falei pra vocês Gente, as lojas aqui são muito diferentes Né, ó Não tem vidro, quase E essa parte aqui, amor? Dos coelhinhos, ó Que engraçado Ô, amor Coitado Ah, olha que legal A vista daqui, amor Do Discovery Que era o que a gente tava, ó Vocês tão vendo? Olha que bonito esse café Diferentão Ó, e aqui tem umas araras Assim, parece tipo meio brechó, sabe? Uma vibe brechó, não faz? Não parece? É Ó, aqui também Aqui são coisas mais locais Esse andar, né? Esse shopping Esse shopping, é Tem umas coisas bem diferentes aqui Bem diferentes mesmo É, tipo, tem muitas marcas que a gente nunca nem viu na vida Olha que conceito, menino Que que é isso aqui, Felipe? Olha lá a loja que a gente foi ontem, amor Que a gente entrou ali Uma bonita Olha como é diferente, gente Essa loja aqui tá fechada Ah, não, tá não Ela é fechada Agora aqui Olha que linda Que entrada Você já entra aqui, ó Não tem vidro Deixa eu pegar esse Nem sei o que Mas nem o sensor É, mesmo Gente, essa loja é muito legal Tem roupa, tem sticker Tem tudo Tem uma TVzinha antiga ali Meia coisa antiga, assim De computador Ah, é Ó Desquete, né? Exato Essas coisas, assim Aqui você deixa a sua bebida Pra você não entrar com a bebida Legal, né? Isso é simples, menino Eu gostei muito desse sofá Ai, é lindo Interessante, assim O conceito Porque é legal de comprar Essas coisinhas Interessante Olha as tapes 120 Nossa, tá o preço Daquele lugar lá Olha que gracinha Tá vendo, né? Essa aqui que é o Adesivo da tape, ó Ah, eu amei esse Deixa eu ver se tem Achei Olha que lindo Que vai ficar no No bullet 89 12 reais Vou mostrar pra vocês Ai, olha Vou mostrar pra vocês A parte de fora Que tá toda temática, né? Com o ano novo chinês Ali ontem tava passando A propaganda da Gisele Bündchen Com a... Na Louis Vuitton, né? Chiquérrima Ali é a estação de metrô O trem já passa ali Olha que lindo que tá aqui Olha que maravilhoso, né? Olha lá, ó O metrô A gente tá bem legal Olha lá, Gisele Maravilhoso Olha Ai, que lindo aqui E aqui, gente É o Paragon Que eu falei pra vocês No começo Que é a... É o shopping com a loja Com as lojas mais caras, né? E também tem Zara H&M Bom, entramos aqui Na parte de baixo A gente não veio aqui ontem Nossa, esse shopping é muito grande Olha a Dr. Martens Adoro essa loja Maravilhosa Tem várias coisas veganas Amo essa loja Olha que maravilhosa Gente, o cheiro dessa loja É incrível Essas aqui são as bubbles Pra quem não conhece Colocar na banheira Ela fica colorida Fica com umas bolhas lindas Maravilhosas E eles tem tudo, né? Incrivelmente Mais incrível é que é vegano, né amor? Ai, queria comprar tudo Eu vou entrar Tudo bubble Pra colocar na banheira Essa loja é maravilhosa Olha, ainda tá com coisas de Halloween Tá em promoção E de Natal também Ai, aqui, ó Fairy Dust Tava querendo um desse pequeno Porque ele é um brilhozinho, ó Tá vendo? E fica um cheiro maravilhoso No corpo Tá com 50% de desconto Tá R$70 Achei O que eu quero mostrar pra vocês Só tem esse aqui Não vou levar não Porque tá caro, ó Tá R$1.195 Aliás, os produtos daqui são caros Não vou levar Só tem esse botão Mas, ó Isso aqui é muito bom Maravilhoso O que eu tenho ainda É a barra Só que desse, sabe? Mas é uma barra A minha tá toda quebrada já Porque tá no final Mas é uma barra dessa loção Loção não É hidratante de corpo Gente, comprei Olha que lindo Essa fitinha Ai, eu amei Ah, eu tô muito feliz que eu comprei Agora a gente vem na Nike Coisas diferentes aqui A gente vai em todas as Nikes E de todos os lugares que a gente vai Tem milhares de coisas diferentes O preço na Nike Que tá parecido com o do Brasil Não achei que compensa Assim Ah, eu vou na Sephora E... Onde você vai? Ah, ok E... Nossa, umas coisas lindas E maravilhosas Que eu nunca vi Assim Muito modelo de tênis Diferente Nem nos Estados Unidos A gente viu essa quantidade De modelos Enfim Aqui é bizarro Eu vou procurar esmalte aqui Porque eu não tô achando esmalte Pra comprar Eu não sei Ou se as mulheres Compram esmalte Eu não sei nem se elas usam esmalte Porque não tem no mercado Não tem no mercadinho Não tem em farmácia Não tem em perfumaria Eu vi na internet que vende na Sephora Então eu vim aqui dar uma olhada Gente, isso aqui Da Hello Kitty Nossa, tem muito produto Que eu nunca vi na minha vida Essa escova é muito boa Eu tenho essa aqui Preta Muito boa Cosméticos Clinique Lancome Dior Nossa, que legal Na gel de banho Eles mandam muito bem Olha que legal O shampoo Tem umas coisas lindas aqui Tem as marcas convencionais Os produtinhos Normal De toda a Sephora Ah, isso aqui É muito bom Lip tint Esse aqui Pra sobrancelha também Olha, eu tenho essa base aqui Tá R$2.311 R$300, mais ou menos Ela é muito boa Maravilhosa Eu comprei em Praga Acho que eu paguei R$200 dela Na promoção Muito boa essa base Essa aqui, ó Light Reflection Foundation E eu tenho esse batom aqui Da Dior Ele é maravilhoso Ele é tipo um lip tint Ele é muito bom Eu tenho Qual cor? Essa aqui Essa cor aqui que eu tenho Ele não fica essa cor Tá vendo? Ela fica bem clarinha Chegou amor Ó, tá R$1.500 Mais ou menos R$200 Olha quanta máscara E lencinho pra limpar o rosto Ó, R$280 Tá com 20% de desconto Ó, essas máscaras aqui Eu tenho vontade de comprar Ó, pra pé Tá R$200 R$30 Bom, saí da Sephora Não achei esmalte Eu não sei aonde que vem esmalte Tô inconformada Voltamos aqui pra área do Ano Novo Chinês Nossa, tá muito lindo aqui, sério Nossa, tá muito lindo A gente tá correndo Gente, a gente saiu Que horas? 4 Já são quase 8 E a gente andou nos dois shoppings ali A gente não andou em tudo É um limbo É um limbo E agora eu quero mostrar pra vocês Esse shopping aqui O mais fancy, né O mais caro Eu não sei se pode filmar Por conta das lojas caras, tá? Mas eu vou filmar o que eu consegui Não tem placa Não tem nada falando Se pode ou não Ah, já achei ali Não pode Vamos ver Enfim, eu vou mostrar o que eu consegui pra vocês, tá? Olha lá o metrozinho E essa aqui é a entrada dele Eu não vou conseguir filmar muito, não Tem segurança em todo lugar Olha que lindo Nossa, tá muito lindo isso aqui Olha o dourado com vermelho, né? Não pode filmar Não pode tirar foto Mas o mozo tirou uma foto da loja da Dior ali Que tá exposta aqui, ó E o segurança tá ficando olhando Eu acho que eles sabem que é bom pra vir mais gente pro turismo Não importa muito Ai, gente, mas... É, eu não sei Assim, o motivo tem, claro Eu não entendo o porquê Mas... Ok É, a loja da Tesla básica, entendeu? Quanto você vai querer hoje? Ah, só um Da hora, né? Me convido a trabalho achar um táxi pra sair Ali, ó Mais coelho Nas lojas todas tem coelho Agora, cadê o Felipe que eu perdi ele? Menino! Tô te procurando Ai, olha Que lindo Tô te procurando Já que você tava Onde você tava? Eu tava parada lá Conversando com eles ali Eu tava bem isso mesmo Conversando com as plantas Lojas Essa roupa aqui de Fórmula 1 Umas lojas muito loucas, né? Aqui, ó H&M Zara A gente tá indo lá na livraria Mostrar pra vocês Eu acho que é o único lugar Que a gente vai conseguir mostrar aqui, né amor? Porque tá fechando já Olha que legal Bonito, né? Ó, tem mais Ó, são quatro andares Lá em cima tem a academia Ó, Fitness First E tem a praça de alimentação lá em cima também Cinema Ah é, e o cinema Ó, e essa aqui é uma parte de Loja de departamento aqui do Paragon Então tem umas lojas bem legais Nossa, eu piro nesses livros aqui Jesus amado Eu quero todos Então a gente tava aqui ontem, ó O Felipe só aqui Nesses caderninhos Ele ficou 40 minutos Hábitos A gente levou esse aqui Um pra cá Não, nesse aqui não Esse aqui É pra Hábitos Traquear os seus hábitos E o Felipe levou mais uns Uns outros três Aqui tem milhares de cadernos Lápis de cor Muita coisa do Japão, gente É assim Apavorante De vontade De comprar tudo O que eu preciso? Ai, a caneta Isso tudo aqui é japonês, gente É mangá, livro pra criança Literatura Aqui é coisa de viagem Que a gente pira E aqui tem coisinhas fofas Que eu fiquei, tipo, uns 15 minutos aqui Olhando as coisinhas do Ó Do Snoopy Gente, não tô achando da caneta Eu vou ter que ir em outra papelaria Voltar aqui outro dia Vou achar uma coisa mais perto lá Ó, o que eu comprei ontem Cadê? Spanish For beginners Tô estudando espanhol, né? Então eu comecei com esse livro aqui Eu vi um professor espanhol Indicano E eu já vi Ontem eu comprei Deixa eu ver R$4.96 E aí tem pra iniciantes Pra iniciantes também? Deixa eu ver É volume 2 Pra intermediário E também tem o pra avançado Mas não tá aqui Ó, japonês, coreano, português Do Brasil Inglês Acho que é britânico Esse aqui Bom, voltei aqui Porque eu não achei O que eu tava procurando Não achei minha caneta É, vou mostrar pra você O livrinho O caderninho Que eu comprei Pra fazer o meu bullet journal E foi esse aqui Foi R$290 E é com pontinhos Tá vendo? Pra fazer o bullet É melhor pra fazer com pontinhos Mas pode ser também O quadriculado Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho Esse aqui Esse aqui, ó Quadriculado Tá vendo? Eu escolhi o pontinho Que eu acho mais bonitinho E melhor Do que ficar as linhas Sabe? E aí é isso A gente tá aqui Nesse limbo de novo, né? Olha só Saindo da livraria Tem essa loja aqui De departamento Entrar nela Tem umas coisas muito legais Tá doido esse shopping Coisas que geralmente Eu compro tudo Na Amazon americana Tem aqui A marca da minha carteira E aqui Mais canetas E olha quem tá aqui Achou Que lugar maravilhoso Sim Achamos Gente, que lugar espetacular Não sei nem por onde começar Hum Então era aqui o ponte Tem um paraíso Olha isso aqui Olha que número disso aqui É Nossa Nossa, ele nem fofo Achei minhas canetas Asakura Qual é que você escolheu? Vou levar as 08 E as 03 Pra fazer o meu bullet journal Então é uma fina E uma Mais próxima Legal Legal, né? Então agora O que a gente vai fazer? Me conta Olha a gente Eu quero ficar um pouco mais Nesse setor das canetas Ó Várias coisas pra pintura Em óleo Em acrílico Ó As telas Eu pintava Telas Quando eu era pequena Nossa, faz tempo Foi em 2000 2001 Eu tinha 10, 11 anos É que lindo Igual o que a gente viu lá na loft Só que maiores Lindos Ó Com dot Com pontinho Pra fazer o bullet journal Legal esse tamanho aqui também, hein? Gente, isso aqui É uma calunga Muito, muito, muito Mais Melhorada Olha os EVAs As cores Folhas coloridas Nossa, tem tudo aqui, gente Sério Pena que tá fechando Ou melhor Que bom que tá fechando Ó Tem Bolhas Tem até Lencinho Pra bumbum Do Snoopy Ó 49 dinheiros Aqui é a perdição Das tapes Me segurei Loucamente Queria comprar um monte Olha que lindo Mas ó Aqui é 108 dinheiros Mais ou menos 15 16 reais E ali Tá Mais barato Ó Ó 39 dinheiros Tudo bem que não é tão bonito quanto Mas ó Legal também, ó Ó Esse aqui De uncinha De olhinho Ó 39 Muita coisa pra criança aqui também Pra quadros Muito, muito legal essa loja Pra trabalho manual também Tem muita coisa Olha quantas tapes ali Gente, vocês não vão acreditar nisso aqui, ó Olha a batada Que aminha Tão quente Ui, Ney Que lindo Você tá passeando É Gente, tem mais milhares de andares Milhares de coisas Lojas Olha isso aqui Tudo de eletroeletrônico Enfim Eu vou fazer um novo vídeo Com comprinhas Na mão do Mosley também Comprinhas E tem mais comprinhas em casa Daqui do shopping Então fiquem de olho aí no canal Se inscreve Se você não é inscrito Pra você não perder Nenhum vídeo Ativa o sininho Pra que isso aconteça Porque senão Você vai perder os vídeos E deixa o seu like Se você gostou do vídeo Isso também me incentiva A gravar mais vídeos Como este pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixa aqui nos comentários E eu vou fazer de tudo Pra deixar também Os preços aí Convertidos, tá? Pra vocês terem uma ideia Que eu sei que muita gente Gosta de preços Obrigada por assistir até aqui Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau